Sejam bem-vindos aos players, eu sou o Zander, vamos lá! O My Hero Academy, que ele tá... My Hero Ultra Rumble! Tá fazendo sucesso, hein? Fazendo sucesso, como é? Eu joguei um pouquinho dele, achei legal, mas não é bem meu jogo, gente, muito rápido, muito... Ligero aquele jogo! Não consigo jogar tão rápido daquele jeito, não. Uma mistureba de coisas, na hora que eu morri, eu nem entendia muito bem porque eu tinha morrido. Lies of fear! Eu joguei um pouquinho dele. Deu uns 50 minutos hoje. Divertido o jogo, mas eu não lembro meu estilo de jogo, não. É muito loucura, gente, eu não consigo dar aquela loucura toda, não. Ah, eu fiquei meio perdido, gente. Aquela loucura. Ah, eu matei uns cheetere aqui, aquele cheetere lá, eu matei um deles. Ele mesmo, na verdade, quem matou foi aquela arma que fica atirando. Eu só... Eu só fiquei na linha de tiro mesmo. Eu tenho que atrair ele para cá, isso que é um pulo. Eu tenho que atrair ele para cá, isso que é um pulo. Seguiu matando O que eu tenho? Ai, Messir Levanta aqui O que eu tenho? 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 Vamos lá. Atravessa eles que eu achei errado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, querido! Vai morrer. Chupa que é de uva. Chupa, chupa que é de uva. Caralho. É isso aí, matei os dois títulos. Corrupção? Corrupção? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Nossa, também. Ah, acho que é ali a saída. Nossa, morri. Mas derrotei ele, foi na manha, na verdade ele mesmo se autoderrotou. Nossa, morri. Nossa, morri. Nossa, morri.